Para os aplausos de vocês, música nova, meus parceiros, meus amigos, Bonde Sertanejo! Opa! E aí galera! Bonde Sertanejo! Chega de morrer de solidão Chega de mentir pro coração Eu preciso assorir você Tentar te esquecer É pura ilusão Toda a liberdade que eu busquei Foi um passo errado e eu cansei Sou um passarinho livre pra voar Mas não tenho um ninho pra voar Ah, eu quero voltar pra você Procure entender Minha falta de juízo Ah, quem é que no amor não errou? Esquece o que passou Você é tudo o que eu preciso Um bom de Sertanejo Um bom de Sertanejo Foi um passo errado e eu cansei Sou um passarinho livre pra voar Ah, mas não tenho um pouquinho Ah, mas não tenho um ninho pra voar Ah, eu quero voltar pra você Ah, eu quero voltar pra você Você é tudo o que eu preciso Ah, eu quero voltar pra você Procure entender Procure entender Minha falta de juízo Ah, quem é que no amor não errou? Esquece o que passou Você é tudo o que eu preciso Chega de morrer de solidão Bom de Sertanejo Bom de Sertanejo Valeu, galera! Obrigado! Tudo bem?